A legítima moqueca baiana é o que o canal Hummm te traz hoje. Se essa é a sua primeira vez aqui, aproveite agora e inscreva-se. Você vai precisar desses ingredientes. Se inscreva no canal. Vamos picar um maço de coentro. E agora também um maço de cebolinha. Fica bem fácil de descascar as cebolas se você cortá-las ao meio antes. Aí é só puxar essa pele. Tente seguir aproximadamente os veios da cebola e isso vai garantir um corte bem fino. Então... E aí... E aí... Vamos descaroçar o pimentão vermelho. E agora tiramos essa parte branca que é muito amarga. Corte essas tiras em quadrados grandes. Agora fazemos o mesmo com o pimentão verde. E outra vez o que fazemos é um corte bem rústico. E aí... E aí... Esse tipo de lata foi feita para se abrir com a ajuda de uma colher. Tomates em lata garantem que você vai ter ótimos tomates. Mas se preferir você pode usar os tomates frescos. Ou até mesmo um bom molho pronto. Eu uso esse amassador de batatas. E logo temos um molho de tomates italianos. Tempere o peixe apenas com sal e pimenta. Nunca marine o peixe com limão. Porque o peixe vai perder muita água e ficar seco e mole. Quase se dissolvendo. E sobre o peixe você pode usar qualquer espécie de carne branca e firme. Bom, para essa quantidade vamos precisar de uma panela de uns 4 litros. Ou uma frigideira de 30 cm com tampa. Coloque seu azeite de oliva para esquentar. E aqui estou usando um alho que foi previamente picado no mixer. Misture o sal. E a páprica. E agora vamos começar a moqueada. Que é simplesmente um costume ancestral indígena. De se cozinhar as carnes entre camadas de temperos e ervas. Chamados de moqueens. Estaduja. Póso de moqueens. Cuidado de moqueens. Apanela de temperos. Cozinhar as carnes estouر. Apanela de temperos e arroz. Mão tarifas de um! Grado de moqueens. Quero de moqueens. Coloque o peixe para moquear por cima da camada. E veja que ele vai ser cozido sem ter contato com a panela, que consequentemente não vai superaquecer. Completamos com as ervas verdes. O leite de coco vai balancear a acidez dos tomates. Agite bem o azeite de dendê antes de usar. Umas duas colheres de sopa devem ser o suficiente. O dendê e o leite de coco garantem o verdadeiro sabor da Bahia. E agora abaixe o fogo ao mínimo. Tampe a panela e deixe cozinhar por apenas 5 minutos. E veja que o peixe cozinhou sem desmanchar. Então essa é a hora de adicionar os camarões. E finalmente complete a última camada da moqueca. Lembre-se, não é para mexer e misturar tudo. E sim, cozinhar em camadas. E agora para finalizar, o suco de meio limão. Finalmente tampe, desligue o fogo e espere por 10 minutos para terminar de cozinhar o camarão. Não tenha medo, pois o peixe cozinha rápido e o ponto vai ficar bem firme, desse jeito. E agora para finalizar, o suco de meio limão. E agora para finalizar, o suco de meio limão.